Cristo é a nossa paz. A cada edição realizada, uma mensagem de reflexão sobre a vida e o fortalecimento de projetos sociais. Neste ano, a Campanha da Fraternidade apresenta o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no período da Quaresma, a Campanha da Fraternidade 2021 é promovida de forma ecumênica. Todos os anos nós temos um tema específico, onde toda a população, todas as comunidades, a sociedade brasileira para um pouquinho para refletir sobre aquele tema. Sempre algo de muito importante. E temos de vez em quando campanhas ecumênicas, não só da Igreja Católica, mas junto com outras igrejas que compõem o Conselho das Igrejas no Brasil. Então, este ano, a nossa campanha é ecumênica, ela visa a nossa unidade, ela quer nos ajudar a conviver com o diferente, no respeito, mas a unidade na pluralidade. É realmente um tema por demais importante e necessário para o nosso tempo tão cheio de polarizações, de ódios e de rancores. A nossa missão é partilhar Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Então, uma sociedade ferida, marcada pelo ódio, pela ganância, a Campanha da Fraternidade vai nos lembrar que nós somos irmãos. Cada pessoa deve ajudar um ao outro, por meio do diálogo, que nós sabemos que o diálogo é o caminho da superação de todas as divisões, de todo o ódio. Então, nós, como Igreja Católica, nos colocamos à disposição para dialogarmos, para partilharmos e levar o importante da nossa fé, que é Jesus Cristo. Este ano, a Campanha da Fraternidade Ecumênica traz exatamente o tema Fraternidade e Diálogo, né? Para mostrar como é importante a gente que está nessa sociedade que está cada vez mais dividida por questões políticas, por questões raciais, por tantas questões, a gente olhar e ver que o cristão, ele deve viver uma unidade, ele não pode viver dilacerado, não pode viver dividido em grupos. Nós somos um corpo só, como também nos ensinou São Paulo. No lançamento da campanha deste ano, a presença do vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, as deputadas estaduais Tereza Brito e Lucie Soares, além da governadora em exercício, Regina Souza. É sempre um momento importante, né? Sempre na quarta-feira de cinza, a gente começar a campanha da fraternidade. E esse ano, como em muitos outros, o tema é muito feliz, que é o tema do diálogo, fraternidade e diálogo, como foi o ano passado, o cuidado. Então é quase uma continuidade, né? O diálogo é importante entre as pessoas, entre as instituições, para que a gente possa enfrentar as mazelas que tem por aí, que inclusive também a campanha enfrenta no seu texto, e orientando os cristãos a cuidarem, que uma delas é a violência, né? Enfim, a gente não tem diálogo. Se a gente não se junta, nós não vamos conseguir combater essas mazelas. A mazela da violência contra a mulher, contra a mazela do racismo, da homofobia, da maltrata aos indígenas. Então tem muitas temáticas que a gente inclui nesse diálogo. Sem diálogo, nós não enfrentaremos, o mundo não melhorará. O ódio não se aplacará. Então é muito feliz o tema e a gente vai trabalhar isso intensamente. Estamos, principalmente nesse período de pandemia, estamos precisando ouvir, precisando dialogar com a sociedade, ouvir o sentimento da sociedade, buscar nesse momento de reflexão, da quaresma também, de renascimento de cada um de nós, buscarmos ouvir, para tentarmos sermos pessoas melhores. Então eu estou aqui muito feliz de estar mais uma vez participando do lançamento da campanha da fraternidade 2021. Nesse momento de quaresma, é um momento de reflexão. Refletirmos que nós temos que construir pontes e não muros, para que o mundo se torne melhor. Esse compromisso é o compromisso de todos, que somente com amor vai nos trazer a paz, a comunhão de uma sociedade mais justa e mais humana. Então essa é a mensagem que a igreja quer trazer para a nossa sociedade. É o processo de evangelização. Que todos nós temos essa missão de evangelizar e levar essa mensagem. Mensagem do diálogo, da compreensão, da tolerância.